Amém. 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 Enche-me, Deus 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 Malaquias 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 Amém, Malaquias 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 do nada, mas o reino espiritual, ai meu Deus, o céu não está parado, o céu está movimentando essa noite, porque o grandão da Galileia já liberou a ordem, e ele disse, hoje os anjos vão trabalhar, hoje os anjos vão descer na Efraim, hoje os anjos vão descer com brasa de fogo, hoje os anjos vão descer com resposta pro meu povo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, tem uma presença aqui que hoje não é digno dela não, vai estar na casa, viu, ai ai ai, tem uma graça poderosa envolvendo esse lugar essa noite, tem uma graça poderosa invadiria a casa dessa noite, meu Deus, ai Jesus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, que abraça os correntes a mão, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, amarei a Grü then, ai meu Deus, o céu ainda é Grande, eu danalhar , euindeno é jurisprudência correntes a humanidade, Deus está na liberdade, o Espírito Santo está na liberdade, o Espírito Santo está na liberdade nesta noite, nós não podemos controlar o Espírito Santo, o Espírito Santo nesta noite decidiu manifestar o poder que ele tem, sobre a minha e sobre a tua vida, nesta noite tu não vai sair da mesma forma que você entrou, nesta noite ele marcou pra marcar a tua vida, essa data ele já tinha visto você entrando por essa porta, e a ordem já tinha sido liberada do céu, a respeito na minha e na tua vida, e nessa noite ele vai marcar, ele vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai, 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 vai Vai pegar, vai pegar Olha aí Olha aí Olha aí Já tá pegando, já tá pegando, já tá pegando Quem recebe, quem recebe, quem recebe nessa morte Quem recebe nessa morte Olha irmão, deixa eu te dizer uma coisa Aproveita e pega por causa de graça Ei, 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 ei O dinheiro não compra O mundo não pode te oferecer Mas a minha Bíblia diz que ele te dá de graça Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Jesus Meu Deus Meu Deus É de graça É de graça, é de graça, é de graça É de graça, essa fica de graça A presença é de graça Ele já pagou o preço pela tua vida Hoje você não precisa pagar mais nada Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário Hoje é só pegar e receber Hoje é só pegar e receber Meu Deus Meu Deus Aleluia Espírito Santo, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus A presença está forte. A presença está forte.